Retomados nesta quarta-feira os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de São Paulo. Novos vereadores foram empossados nessa 18ª legislatura durante a sessão plenária. Os vereadores suplentes que tomaram posse assumem o mandato dos vereadores que se licenciaram do cargo em razão da candidatura como deputados federais esse ano. O vereador Francisco Nunes Sobrinho está no primeiro mandato. É natural do estado da Paraíba, mas atua em São Paulo há cerca de 20 anos. Ocupou a vaga de chefe de gabinete da subprefeitura de cidade Tiradentes. É advogado e entra no lugar do vereador delegado Palumbo do MDB. A expectativa é trabalhar bastante para que a gente possa dar uma resposta positiva, as pessoas confiaram na gente. Jussara Basso dos Santos assume como vereadora pelo PSOL. Ela substitui a vereadora Erika Hilton. Hoje nós estamos em vários estudos e pretendemos desenvolver diversos projetos. Mas, no momento, participa da discussão do plano diretor, o plano estratégico da cidade. E ele, com certeza, traz muitos elementos nos quais a gente vai colocar força no debate. A gente precisa realmente aumentar o número da oferta de moradias. E, para isso, a gente precisa indicar mais áreas como zona especial de interesse social. Manuel Del Rio, do PT, será o substituto do vereador Alfredinho. Ligado aos movimentos de luta por moradia, ele falou sobre as expectativas de trabalhos este ano. Vamos trabalhar para superar os imensos desafios que tem a nossa cidade. Nós estamos vindo aqui para uma cadeira desta casa para trazer a nossa experiência de defesa de políticas públicas para aqueles que mais precisam, na área da moradia, na área da saúde, da educação. O coronel Salles é vereador pelo PSD. Mestre e doutor em segurança pública pela Academia Barro Branco, é comandante-geral da Polícia Militar. Atuou como subprefeito da Sé, de março de 2021 a fevereiro de 2023. Ele entra na vaga deixada pelo vereador José Polici Neto, que, embora suplente imediato do vereador Felipe Becari, não atuará no Legislativo paulistano devido ao convite para integrar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do governo estadual. Muita coisa para ser votada, para ser estudada, no que tange à expansão da cidade. Então, estou bem contente, bem feliz. Das áreas que o senhor acha que são importantes, dá uma atenção maior aqui em São Paulo, o que o senhor vai dar prioridade? Segurança pública é fundamental. Segurança pública é princípio. Sem segurança pública, pouco se progride. Então, a bandeira nossa será a segurança dos brasileiros de São Paulo. Segurança pública, pouco se progride.